Tá levando uma, limpa o ouvido Pra tu escutar o que eu vou falar Sorteiro eu tô sim, sozinho não vou ficar Até quando eu namorava várias queriam me dar E eu respeitei, trai, eu não trai Tudo no seu tempo, mas agora eu tô assim Sábado e domingo eu tô de folga, né? Se não me não aguenta Durar, 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 durar na segunda Morena na terça Quarta vem a uiva quinta, eu pego a japonesa Se está uma nega Que eu gosto demais, será que tá ruim o calendário do papai? Durar na segunda, morena na terça Quarta vem a uiva quinta, eu pego a japonesa Se está uma nega, que eu gosto demais Será que tá ruim o calendário do papai? É o Didi Pereira, original! Tá levando uma, limpa o ouvido Pra tu escutar o que eu vou falar Sorteiro eu tô sim, sozinho não vou ficar Até quando eu namorava várias queriam me dar E eu respeitei, trai, eu não trai Tudo no seu tempo, mas agora eu tô assim Durar na segunda, morena na terça Quarta vem a uiva quinta, eu pego a japonesa Se está uma nega, que eu gosto demais Será que tá ruim o calendário do papai? Durar na segunda, morena na terça Quarta vem a uiva quinta, eu pego a japonesa Se está uma nega, que eu gosto demais Será que tá ruim o calendário do papai?